A gente voltou lá daquela praia, já foi na piscina, almoçou, tomou banho, brigaram, e agora a gente já tá aqui na outra praia. Essa areia é muito melhor. Essa areia é mais gostosa. Eu tô ganhando, gente. Eu tô ganhando, ela já sai. Exatamente. Ah, essa daí sai, né? Eu tô ganhando aqui. Ai, meu Deus, é um bolo. É pra mim? Ah, não é gelosa. Parabéns pra você, eu só vim pra te ver. Lindo. E, gente, o Pedro, ele segue soltando pipa. Ó, agora eles estão se enterrando na areia. Quero nem ver, hein? Aqui, é só fazendo isso. Pulando igual um macaco. E sai tudo, sai tudo. Olha só, aqui a Manuela inventou, ó. De fazer assim, ó. Ai, meu Deus. Vai, Gabi, vai. Vai, Gabi, vai. Vai, Gabi. É neve. Me perdi. Me perdi. Vai, Gabi. Tá me perdi na areia. Tá com você. Desistiram. Eu vou. Deixa o Gabi passar. Pedro, foi pegar um jacaré. Ou será que o jacaré é que vai pegar ele? É. Vamos ver, hein. Se ele vai conseguir. É. Vai, Pedro. Não, o jacaré vai pegar ele que ele vai tomar um caixote, entendeu? Olha só como ele tá longe, ó. Ele tá muito longe. Agora, lá vai ele, lá vai ele. Vai, ó. Aê, Pedrinho. Vai, Pedro. Não deu certo. Viu ele falando que não deu certo? Vai ele de novo, ó. Lá vai, hein. Lá vai, lá vai, lá vai. Vai, Pedro. Vai. Ih, tá fraco, Pedro. Não tá dando certo. Gente, essa água tá muito gelada. Não sei por que ele tá ali ainda. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Eu vou me lavar. Vai lá se lavar. Agora ele falou que vai pegar uma onda, hein. Pera aí, Manu. Lá vai o Pedro de novo. Perdeu a onda. Batata. Eu quero comer essa batata. Me dá? Não, né? É a lama de... Lama? Sim. É a K. Tá super tranquila aqui, ó. Bem vazia agora. O pessoal começou a ir embora. E dá pra ficar de boa aqui. E dá pra ficar de boa aqui. Ai, Pedro. Ai, Pedro. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Ô, Pê. Gente, agora a gente vai sair pra jantar. O Miguel tá botando tênis. Que ele tem, assim, vários tênis. E aí, ele trouxe o tênis mais feio, mais velho e mais sujo que ele tem. Que se duvidar nem dá mais no pé dele. Olha isso. Que medo. Medo. Vambora? O tênis que o gato trouxe... O gato tá bonito com esse tênis. Só que o gato trouxe umas roupas meio escalafobéticas. Mano veio normal. Bora? Partiu. A gente chegou aqui na Rua das Pedras agora. E a gente vai jantar lá no Crepe. Lá no Chamichu. Depois a gente vai lá comer sorvete. Depois o Miguel quer ir numa sorveteria. Que ele já foi aqui algumas vezes comer sorvete. E é isso. Vamos sair da rua. Daqui a pouco... Aqui só tem pedra, né? É, aqui só tem pedra. Chama Rua das Pedras. Daqui a pouco isso aqui tá abarrotado. E a gente não consegue nem andar. É muito cheio. Muito cheio. O gato, ó. Ó o gato. Eu falei que agora tá botindo o carro. O Miguel... O Miguel também tava dormindo agora há pouco. Mas aí eu consegui acordar ele. Porque eu não aguanto, né? Tá um chumbinho. Chumbão, na verdade. E aí... Chumbinho é o Gabi. Chumbinho é o Gabi. E aí não deu, entendeu? Mas agora a gente vai comer. A gente chegou pra jantar. Comendo pizza. Com ketchup. Botou ketchup na pizza, Gabi? Batata frita. E tem alguém que tá comendo a pizza toda aqui, hein? Isso é muita fome ou que tá gostoso? Tá gostoso. Tá gostoso. Hum. Gabriel, não é possível que você quebre outro ketchup. Tá cheio de ketchup aqui. Ainda tem bastante. Opa! Deixa eu te ajudar. Vai cair. Pronto. Hum. E eles tão comendo crepe. E eu tô comendo pizza, né? Que crime. Olha, a gente veio aqui numa loja. Que tem várias pedras. Pedras preciosas. Olha, Gabriel. Quanta pedra preciosa. Essa é brilhosa? Nossa, olha só. Essa também. Essa também, né? Essa também. Muita pedra preciosa. Olha aqui, essa daqui, ó. É de ouro, Gabriel. De ouro, olha. Esta. Olha essa aqui. Essa daí não tem. O que? O que? Mas eu não sei. Ele falou que isso daqui parece um pouco. Aqui, essa galera aqui é tudo gordinho, ó. Tudo comendo sorvete, picolé, flocos. Picolé de? Quem sabe qual é o picolé que o Gabi gosta? Picolé de? Quem souber o picolé do Gab, ó. Uva! Ah! O mais gordo de todos vai comer sorvete de chocolate. Ele é magrinho. Eu não tô comendo nada. Quer um pouquinho? Não, não posso. Para. Desculpa. Achei que era alguém. Querido. Você não vai comer de nada? Desistiu? Eu não quero, Pedro. Eu não quero. Cheguei aqui agora, ó. Da rua. E achei esse menino dormindo aqui na porta do meu quarto. Ele é tão bonitinho, gente. Mas tão bonitinho. Que eu vou levar ele pra mim. Menina, você quer ir dormir comigo? Quer ir dormir comigo? Coisinha mais linda da minha vida. Deixa eu ver a tua pulseira nova. Ó, o Miguel comprou uma pulseira. Olha que legal. Dá pra tirar aqui o nó. Dá pra tirar o nózinho aí. Ó. Aí tira ela. Aí tira. Muito legal, né? Eu até tirei ela. Pra dormir. Tá vambora. Tchau, Gá. Ô, Miguel. Ai, Pedro. Ai, Pedro. Manu tá morta. Cadê o Gá? Ai, Pedro. Tá dentro de gente. Então tá. Tchau. 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 Tchau.